Vídeo novo silenciano, Togoro na área. Tamo aqui no metrô, metrô Vila Matilde. Vamos fazer nosso amigo secreto hoje. Seguinte, eu vou dar uns 50 reais pra cada um. E vamos fazer um amigo secreto. Já brincou de amigo secreto, Jess? Já brincou? Faz tempo? Faz. Acho que tem mais dois anos. E aí, novinha, saiu ontem de rolê? Saí. Qual foi? Curtiu? Gostei muito, muito legal, Jess. Tomou um goró lá ou não? Tomou. Aí sim, hein? Saíram também sem mim, né? Pois é, tá vendo? Pois é. Foto de convite não foi. Foto de convite, eu fui dormir, filho. Não, cadê todo mundo? É, não, elas saíram pra... A festa não tava a mesma coisa. Mas eu tinha gente olhando vocês lá, viu? Tinha que ir. Tinha, até o outro... Ah, o vento tava todo mundo olhando. É, tava todo mundo olhando. Então partiu, sentido centro. Já andou de metrô? Já andou de metrô? Não. É, tá a primeira vez. Segunda vez que eu vou andar de metrô. Segunda vez? Segunda sua também? Oxe! Não sei o que eu vou contar na TV, né, filho? Oi? Eu já andei muitas vezes. Ah, bom saber. Então é isso, vou esperar os outros meninos que tão vindo também. É isso. Partiu centro brincar de amigo secreto. Caralho, tá rolando um clima ali, hein? O que aconteceu ali, pai? O que aconteceu ali, pai? Com os dois ali? Tá, tá acontecendo alguma coisa aí. O cara dele perdeu, pai? Depois a galera fica falando que é o dele e ele tá furando meu olho, ó. Olha lá. Aí também? Aí eu não sei. Agora eu quis saber, rapaziada. É o Fabrício ou é o dele? Eu tô fora disso, pai. É o Fabrício, não. O Fabrício, a gente que tá namorando, ó. A gente que tá namorando agora. Ó, o que vocês tão fazendo os dois, ó? Nada, nós tava brincando. Tá agarrando a menina, viado? Fica agarrando, nós tá brincando. Tava assim. Tá veram? Esse moleque dá trabalho, velho. E aí, gostou da camisa, pai? Pesada, rapaz. Ficou bonito, rapaz. Ficou bonito, pô, olha lá. Essa viada. É o sonho dela, mas... Mas não vai arrumar nada? Você não vai arrumar nada, pai. Cara, é que é um chefe. Ele tentou te agarrar, cara? Tentou, deu uma na boca dele. Tá sangrando porque você mordeu. É, tá sangrando. Esse Fabrício dá trabalho, hein, viado? Mas na sinceridade, se a menina vacilar, ele pega. Porque ele tenta, né? Vai no jeitinho, né? Não, é o tempo todo. É o tempo todo. Ah, sim. Já chega assim, na má intenção. Caralho. Você já sabe que ele tá namorando, tinha aqueitado. Ah, é, então. E aí, terminou? Terminou? Mal começou, né? Esse cara é foda. O Jão do Rio eu queria, mas saudável não me coisa não, parceiro. Esse cara tá na tremba ali. 10 mini pães de queijo, 1,50. 15 centavos cada um Isso é bom isso aí 1,50 1,50 a 10 Casa Maromba inteira aí na 25 Parece que tá aparecendo Tá aparecendo artista de Hollywood Dá autógrafo aí Tá, não tá não, as meninas tá De óculos Comprar um bilhete aqui, galera Comprar 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 Vai comprar? Vai saber como comprar Aí sim O Fabrício tá agarrando a vó Tá agarrando você, não é? Na estação Olha aqui, todo mundo A cela não cai aí A minha vinha tá bem acompanhada, parceiro Tô vendo aí A outra também, olha, no MCDN Aí, ó Deixa atenção É uma vela aí, ô senhor É o que, homem? Tá não Cuidado com a mão boba aí Não, é porque a Cindy já dispensou o sexta É, né Agora vai encher mais, galera Mas sai um pouquinho e enche mais Metrô, sexta-feira Vocês estão na carreira O Sérgio falou que se o Fabrício caiu, eu tô empainhado É bullying o Fabrício aí Seguinte, rapaziada Chegamos aqui na 25 de março Eu vou com o nome das pessoas que vão participar, né? É, Toguro Cindy Pecado É, O Sério Fabrício TN, MCDN É, Karen O mesmo O mesmo, né? O mesmo que vai resolver um BO pra mim Deu certo? Ah, e tem a novinha, né? Novinha BH Mas ela vai estar no dia do... Ela participou online? Não, vou fazer hoje já É tudo hoje É tudo hoje A novinha BH Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Uma, não vai dar Não fica sem pegar, não é? Não Não, dá certo? Não, dá certo? Não, dá certo Dá certo? Não, dá certo Ai, não precisa, não precisa pegar você pra você me pegar Vai assim, ó É, vai sobrar um, é verdade Vai sobrar um Vai sobrar um, pai, também? Só de boa? Foda do Águila Os caras trabalhando aqui Ah, caralho Foda, cara Deixa eu ver se tá certinho aí Não, a Cláudia não vai comprar o presente Só quem tá aqui vai comprar o presente E é o seguinte, é brincadeira, rapaziada, ó Vou dar cinquenta reais Eu vou dar cinquenta reais pra cada um Será que tem dinheiro? É o mostro do dinheiro Pra cada um comprar um presente Quem quer aviãozinho? Quem quer aviãozinho? Três aproveitador, né? Valeu, pai 50 real meu Cada um vai comprar um presente A bagunça que tá 25, velho Tem que tomar cuidado com o celular, viu, pai Celular, bolsa É, era pra tá mais movimentada, galera Afinal do ano é que é a ladeira, né? 25 lá embaixo Então tá bom fazer a hora aqui, pai Comprou bombinha aí? Deixa eu ver Tá fraco isso aí, hein Vamos lá, cadê os papel do amigo secreto? Cadê? Cadê os papel? Cadê os papel do amigo... Cadê a Cid? O papel do amigo secreto O desgraça O papel do amigo secreto, cadê? Bora Sem escolher, vai Um de cada Um de cada Calma, um de cada Calma Calma Todo mundo tem 50 real aí? Todo mundo? Cadê? Mostra a 50 real Que eu vou rodar de capa Grava nós aqui, pai Não, viado Você gravou aí, cara Tá mostrando, viado Tá acelerado, pai O cara tá com medo de gravar, pai Vai, Valor Peraí, peraí Só tem 100, pai É nesse vídeo mesmo ou cancelam? O legal é que ele é o mesmo Ninguém tira dinheiro É nem eu É vídeo? É vídeo Tá gravando? Tá gravando Tá gravando Tá gravando Achando que o ímpar não vai dar certo Mas tranquilo Então estamos aqui na 25 de março Vamos Eu tirei Aqui eu tirei Deixa eu mostrar pra vocês aqui Eu tirei a novinha de BH A magrinha lá 18 anos Fala, pai Chama Só de boa Tá com nós aí É nós Os caras na 25 Eu tirei a novinha, pai É nós, pai Vamos juntos Satisfação lá Eu sigo ele, ele é fera mesmo E fitness É o meu amigo top É um grande abraço aí Pro meu amigão Toguro Será que vai aparecer no canal dele? Será que vai aparecer no canal do Toguro? Eu acredito Meu amigo fera Olha só Ele é fera mesmo E a roleteira Tá como lá? Tá pegando, hein, pai Tá pegando mesmo E o escapamento dela Tá te chamando no grau? Meu Deus do céu Meu amigo Toguro fera Deixa eu tirar minha foto A gema Já vim muito aqui, galera Esse aqui é o segundo andar Fazia tempo que eu não vinha no segundo andar Vem de tudo aqui, mano Skate Até bagulho pra arguire, velho Na arguire Na arguire, foi na arguire Tem tudo aqui É tipo um Paraguai, velho Brinquedinho Promoção 5x Play 4, Xbox Então é isso aí, mano Durante a pesquisa aí do presente, mano Vou tomar aquele wheyzão Esse whey é pesado, mano Vem com um flocozinho Gostoso esse? Pesado Tá bom, pai? Tá bom Aí, ó, pai Quanto tá as camisas aí? 35 35 Não, o cara falou 35 35 35 Ah lá, John John, mano John John, hein Compre uma cueca, pai, também, pra quem você tirou, hein Os bolsão também, pai Pegou a cueca, pai Olha a cueca Eu vou comprar algo que a novinha usa, né, mano Eu pensei em comprar um desodorante pra ela Comprar um desodorante ou um perfume pra ela Vamos ver Você faz 50? Vou pegar esse rosinha aqui E o creme, é quanto? Eu vou levar um creme, então Não, creme não, perfume Esse rosa aqui, ó Esse aqui? É, 51 E aí, meu truco Ouçou dos shorts aí, Fabrício? Gostei, eu vou pegar esse aqui, ó Ó Bebe esponja Quanto? Pra dar uma rolha na piscina, né Quanto? Bratão, né, pai? Pegar um abacaxizão aí Quer um abacaxi, pai? Abacaxi é boa de fruta, de leve Ajuda Tem umas Uns aminoácidos diferentes Aminoácidos, não, é Cara Enzimas Tem no abacaxi que ajuda a digerir, pai Caralho, Torugo Só vendendo aí, pai? Só vendendo, caralho Tá vendendo o que aí? O que é isso aí? Ah, pô, esse é alixia É bom isso aqui? Como é como? Bom demais, caralho Só tirar a casa e comer esse branquinho Não engorda, não? Engorda, não E aí, acompanha nós lá, pai? Ixi, você é louco Você é zica, caralho E trabalha aí, vendendo? Trabalho aqui todo dia Mas trabalha por conta ou pro... Trabalho com meu irmão Ajuda uma força em casa também, tá ligado? Entendi, pai E os treinos, vai aí? Ixi, bora Bora, pai Acabore Acabora, olha os caras aí, pai Vamos juntos aí, satisfação Satisfação, bora tirar uma foto? Bora, pai A ladeira Porto Geral já foi mais cheia Inclusivemente já foi mais cheia Acho que no final do ano Tá meio parado aqui o movimento, hein? Então finalizei já a minha compra Do amigo secreto Vou achar os meninos Partiu o caso Compraram todo mundo aí? Comprou? 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 Compraram? Comprou? Comprou? Horário de pico Sexta-feira Sexta-feira Última sexta-feira do Natal Última sexta-feira do Natal Será que tá cheio o metrô? Vamos ver Toma o sentido Jabaquara Toma o nação bem No sentido Jabaquara Vindo a Zona Leste Agora é a lei do cão, mano Um empurrando o outro Vence o melhor O mais forte O mais preparado, velho A Zona Leste aqui Vence o mais preparado, velho Olha como os caras vão lá Segura A lei da selva agora, galera Agora é a lei da selva Voltou, não deu pra ir nisso, não Funcionário do AP Leonardo Marques Esse é o nosso Mas parece que vem mais cheio ainda, velho Vai dar a cabeça Vai dar a cabeça Será? Vai dar Vem da São Paulo Deu, 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 deu Deu, 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 deu Oh, entrou, entrou, entrou Esmaga Doido Não foi aí, pai Pra que essa caixinha, moça? É Roupa Pra que que você quer roupa? Caxinha de Natal Você tem roupa aí, ó Não tem? Deixa eu ver se eu tenho dinheiro aqui, ó Segura aí, pai Deixa eu ver se eu tenho Moça, é o amarelo A gente falou É o amarelo Não tem? Não tem? Eu vou ter minha amarelo Bú de gotinha Obrigado Obrigado É, esse aqui, moço, obrigado, hein? Tá sujo aqui, hein, pai? Caraca, olha isso. Mano, precisa dar uma briga aqui nessa casa, hein, Fia? Decidão, hein? Olha isso. Ô, Vê, ela tem só na cozinha, pai. Não adianta. Por quê? Porque não adianta. Quem é o responsável disso aqui, ó? Tem que ter alguém responsável. Não adianta. Quem chama a mulher pra limpar, pai? Tem 10 homens fazendo nada aí, viada. Oxe, mulher empregada de goceira agora. É. Só que nunca. E quem é que suja aqui? Todo mundo. Mas não mantém as coisas organizadas. Caraca, velho. Aí os outros de fora que não vêem, fica falando que nossa casa tá caindo aí, né? É. Tem razão, às vezes, ele falar que tá caindo mesmo. Tem que ter regras mais rígidas aqui. Eu vou pôr o nome no prato de cada pessoa, pai, ó. Jéssica. Vesgo. Também que tu faz, Tobi? Hã? Não, boa ideia. É, só vai deixar... Se tem 5 pessoas, eu deixo 5 pratos. Aí eu quero ver. Cada um bateu o seu. Aí eu quero ver quem não vai lavar seu pratinho ou vai deixar aqui na pinta. Não, eu vou botar nome agora. É só o marmelho. E a faixa é do mesmo jeito. Faz isso. Talvez seus donos ficam doentes. É isso, Felice. O mais pesado é essa cozinha. O mais sujo é que você faz essa cozinha. Olha que chão. Tamo construindo aí também, galera, né? Então vai ter que ter uma organização maior aí na casa 2.0, né? Olha como tá ficando. Então daqui vai ter uma passagem, ó. Não vai ter mais isso aqui nessa grade. E vai sair direto pra cozinha pra outra casa aí, ó. Vai ficar top, hein, Felice. Vocês nem esperam o que vão vir por aí, mano. Vai vir coisa pesada, pedrada. Então vamos lá, galera. Vamos revelar quem que é cada um no Amigo Secreto. Começa você, pai. Vai lá. Comigo, ué. Pega. Caramba. Vem todo mundo pra cá, ó. Mas aí fica muito escondido. Poxa, dá esse caderno que tu quer. Quem que é o seu... Fala aí, quem que é. Mano, esse cara, velho. É um cara... É um cara, então. É um homem, então. Pô, eu errei, mano. É, é um cara. O cara eu comprei de um princesinha pra ele. Esse cara, mano, é um cara que eu considero ele pra caramba. É um cara que chegou aqui com uma humildade e distorceu a humildade dele durante um tempo. E, aos poucos, você tá voltando ao normal. Já sei o que é. Quem é? Fabrício. É. Humilde, desumilde, vai, pai. Pega ali, pai. Quero ver o que que é. Mano, é simples, mas é de coração, né? Cadê? Abre aí pra não ir ver, pai. Já fala quem se tirou. Pode rasgar, pai, que dá mais sorte. É rasgar que dá sorte. E foi tudo isso aí, cobrou? As motos, as motos. Caraca. Parulhento da porra. O que é pra ver? Uma samba canção, pai. Umas meias pra acabar com o chulé dele. Pai, esse aqui é o que eu achei. Não, esse aqui. Esse é corintiano, o nato, pai. Então tá aí, ó. Caraca, com 50 conto aí, deu isso? Pai, nós é ninja, né, pai? O rei do marketing. Cadê o seu, Fabrício? Não, é rap. Agora tem que falar quem você tirou, o que que a pessoa é. Não, o cara é um cara que eu considero também, né? Às vezes a gente dá umas tretas, mas depois voltou ao normal. Já não sacou o que que é você? Tirou você, pai. Eu treto com ele direto, treta direto. Abre aí. É assim que vai de coração, pai. Ó, bicho. Quem escolheu? Fala aí, pai. Olha lá, pai. Porra, mano. Tava precisando de uma cueca mesmo. Tava dando a cueca mesmo. A camisa pro ano novo já, pai, natal. Aí, ó. Ó, mano. Obrigadão, hein, pai. De onde é o cheiro, pai. De onde é o cheiro, hein? Muito obrigado. Vai, Jéssica, sua vez. E tá de pijama, é? Eu tô. Eu vou dormir. Pô, sai que você saiu do meio, pai. Eu sei que vai lá, mano. A pessoa que eu tirei, ela foi uma das pessoas que eu mais estive aí. Me aproximei. Eu já sei que é. Não? Não, eu fui tipo... Eu já sei que é. Tô olhando pra ela, ó. Nossa. Não, não é menina. Não é assim, Dí? Tá falando ao contrário. Tá falando ao contrário? Isso. Não, tô falando normal. Essa pessoa é homem. E eu considero um irmãozão pra mim. Ih, ô, sério. É? Conta mais, conta mais. E eu admiro demais a pessoa que ele é. Ixi, vai chorar, hein, pai. Os roubou, os roubou, os roubou. Passou. Tem respeito, hein, pai. Olha a lata. Vixe, Mari, é um ursinho. Eu vou explicar o porto aí, cadê o ursinho, Mari? Pra quê? Cadê o ursinho pra ele? Nossa, pra ele, ela acertou e encheu. Acertou? Acertou. Pode explicar. Pode explicar. É uma das coisas, tipo, que eu mais gosto. Meu quarto, aliás, é cheio de ursinho. E o ursinho significa muito pra mim. E, tipo, como eu falei, eu considero pra ele. Aí eu tô falando que isso significa pra mim. Por isso e o motivo de eu ter dado pra ele. E por isso que eu comprei o ursinho. Obrigado. Nossa, muito pesado, hein. Responsa. Vamos ver agora o que é que é que é isso. E eu peguei a ursinho. Ó, vou falar que eu acertou encheu. Porque a minha toalha, ela pegou, alguém pegou, tá ligado? E usou aí bastante tempo. A toalha ficou jogada. Limpo a bunda, pô. É, limpo a bunda, não sei o que mais. E eu tava tomando banho sem toalha, tá ligado? É, só se enxugava nas roupas. Porque eu não tinha comprado a toalha ainda. Então ela acertou e ainda com o meu time de coração, velho. Ah, como é que você sabia que ele era São Paulino? Porque o mesmo me falou. Olha, eita, mano, a responsa dessa menina. Quem você tirou, pai? Essa menina é a responsa, por favor. Então, ó. Quem eu tirei pode até falar que foi combinada a parada, mas não foi não. É, muita coincidência aí, cara. E é uma menina que... É mulher, tá ligado? É mulher, né? Já avisou. Já tá, pô. Continuou. Vai, cala. Continuou a cara, pô. Aí, ó. Aí eu pedi uma dica, né, pra outra menina, né? Pra ver o que eu comprava pra ela e tal. Que eu não sou muito bom de comprar coisa pra mulher. Sutiã. Não, eu ia comprar uma calcinha pra ela. Só que aí... Primeiro presente do casal. Ai, ai, não sei. Eu tava com os caras aí. Caralho, né? Então, ó. Não sei se ela vai gostar, não sei se faz o tipo dela, mas eu comprei uma bolsa pra ela. Não coloquei negócio de presentinho. Ai, eu amei, ó. Com 50 real deu pra comprar? Ainda comprou dinheiro do frango, foi? É o seguinte, sobrou 10 conto ainda, eu fui comprar um... Uma águazinha pra beber, né? Esse aí, gente. Que delicado! Olha a boca, só vou dar escopo aí. E o seu, cara? Peraí, peraí. Você é homem ou mulher? O quê? É um homem, tá? Tipo, uma pessoa muito chata, me irrita muito. É o dele? Só que, tipo, eu vou falar tudo. Depois, no início a gente não tinha amizade, mas depois criou uma amizade muito top, sabe? Muito boa, assim, de amor mesmo. E eu amo você, sabia? Ixi, cara! Declado, dado, pô! Declado, cara, tá rodando a loucura aqui na Casa Maromba, hein, pai? Tá acontecendo, pai. Não sei o que, mano. Não foi útil. Mas é amor de... É amor de... Intermidade, intermidade. Que coisa, cara. Ela tá mentindo, ela vai dar. E aí, você vai agarrar. É santo. Cadê? Uma camiseta, olha, mostra. Já vou passar uma nova com ela. Pai, olha isso, é isso. Olha isso. Chama, pai. Obrigado, minha vida. Tamo junto. De coração. Agora eu posso pegar a mão lá, pai? Pode ir lá. O meu também, mano. Não teve... Não teve... É, embalagem de surpresa. De surpresa. Mas, mano, eu tentei... É, fazer o máximo possível pra me acertar da pessoa, tá ligado? Pedir conselho aos meus amigos que, tipo, conhecem mais tempo. E também pelas coisas que eu vejo, que a pessoa usa, tá ligado? Eu tentei pegar até mais, certo? E... É você, pai. Caralho, aí sim, pai. É você, pai. Ficou nóis? Deixa eu ver aí. Ó. Espero que você goste aí. E detalhe, ainda tive que desenrolar pra fazer um precinho barato. Tem isso, pai. Pra também dar. Era R$55,00. Era R$55,00. Fechou nos R$50,00. Caralho, é isso. Ah, que lindo. Só uso isso. Sim, menino. Só uso isso. Sim, menino. Eu ia pegar lá do pica-pau, mas era muito pequeno. Não foi burro, pai. Agora eu tô. Eu preciso de camisa mesmo, pai? Não, tá show aí, pai? Não, tá show aí. Já era? E bom, a pessoa que eu tirei, não tive muito contato com ela, ela veio aí e brotou na minha casa do nada, quando eu vi, já tava perdida aí. Fiquei sabendo que ela é menor de idade. E veio de outro estado e apareceu aí, né, novinha? Eu comprei um presente, tipo, eu não conheço muito ela, né? Mas eu acho que toda mulher gosta de receber um presente desse. Obrigada. E aí? Ó, Vitória, assim, foi de novo. Ah! Gostou? Põe nela pra ver se fica legal. Pode abrir? Ok, mim. Eu quero cheirar, acho, velho. Ficou cheiroso, hein, velho? É. Cheiroso, hein? Gostou? Gostei, eu também quero um. E quem você tirou? Deixa eu pegar. Agora tá... Sobrou poucas pessoas agora, né? Eu comprei duas coisas. A pessoa que eu tirei foi a primeira menina que eu conversei na casa, quando eu cheguei. E não tenho muita coisa pra falar, porque a gente não tá se conhecendo. Sim. Ó. A Cid tirou você, ela. Só tem ela. Quem tirou a Cid? Quem tirou a Cid? É. É, ela. Ah, é, tá certo. Tô doidão também. A Cid tirou. Bruxaria, mojama? Oh! Caralho, representou, hein? É, não. Caralho. Ah, pode um, dois. Ah, cê é, tá aí. Aí. Dois airbags. Dois airbags. Dois airbags. Oi, esse perfume é cheiroso, hein? É mesmo. Ixi, mano. Ah, eu tava precisando muito. Olha, meu Deus. Oh, meu Deus. Ah, meu Deus, 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 meu Deus. Então, pessoal, meu Deus, 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 meu Deixa eu falar, deixa eu falar E por coincidência Eu dei alguma coisa Que é uma parada que eu gosto muito E deixa aí Eu acho que você vai gostar Porque você acaba de falar isso Fique curioso agora, hein Olha Então é isso, galera Isso aí foi o amigo secreto Da Casa Maromba Ela acabou de falar que ela gosta Porque eu amo panda E pra ela ficar sempre comigo Isso aí foi o amigo secreto Do Casa Maromba Fideliza É nóis, Feliz Natal a todos Feliz Ano Novo É nóis